Salve! Salve, boa senhora! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui em live, em live, live, live Para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO, no csgo.net, é claro Eu tô fazendo lives todos os dias, sorteando todos os dias mil reais no Pix pra vocês Todos os dias mil reais no Pix Se eu fizer 30 lives, são 30 mil reais no Pix de sorteio pra vocês, velho 30 mil reais de sorteio no mês, só de Pix Fora que todas as lives eu sorteio também em saldo no csgo.net Então tá esperando o que? Já chega na live do Saulo, é um twitch.tv barra saulo E como de costume, se você for depositar no csgo.net, sempre deposite usando o cupom SAULO S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito Se você depositar 10 dólares, você recebe 14 Se você depositar 1.000 dólares, você recebe 1.400 Além disso, você usando o cupom SAULO no csgo.net, ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler De simplesmente 4.000 reais Isso mesmo Corre no csgo.net e deposita lá Ô Smuka, velho Caralho, olha o que o meu inscrito acabou de fazer Meu inscrito, não, meu moderador da live, velho O Smuka Ele acabou de fazer um aprimoramento de 1 dólar Virar uma alpe Fala aí no chat, Smuka A gente quer escutar você, Smuka A gente quer escutar o que você tem a dizer O Smuka mandou EZ demais Cupom SAULO, é claro, papi É claro Cupomzinho SAULO, caralho, Smuka Você acabou de ganhar uma alpe com 1 dólar 1 fucking dólar, velho Top demais Mano, vamos ver o que a gente consegue fazer com 1 dólar aqui no aprimoramento Mas antes vamos gastar esses bonus points Que é de lei, né, velho É de lei gastar os bonus points Vamos abrir a caixa Mano, eu queria abrir umas caixas diferenciadas Devia ter a caixa do Zaiwoo, velho Se eu tivesse a caixa do Zaiwoo, eu ia abrir só ela O Zaiwoo é bom demais, tá maluco Vamos gastar todos os bonus points que a gente tem abrindo a Operation Nucky Que inclusive pode vir Butterfly Case Hardened Inclusive uma coisa interessante que poucos sabem É que eu tenho uma Butterfly Case Hardened Blue Jam Só que a minha Butterfly Case Hardened Blue Jam Tá emprestada pro nosso queridíssimo Henrique do plano É Então se você assistiu Henrique jogando e ver a Butterfly do Sauleira lá Você já sabe, né Padrão, papito Respeita que eu deixei a faquinha na mão do brabo Vai valorizar essa minha faca Porra, imagina Imagina se ele ganha um meijão com a minha faca, irmão Imagina se ele ganha um meijão com a minha faca Porra, eu vou querer um milhão de dólares na faca Você é louco? Eita, passa? Ai, passou nada a Operation Nucky Foi a bala, hein, velho Uma bosta A bala Vamos abrir 10 do QNS Tem como? 5 Mais 4 Obrigado pelo Sub Pimp Obrigado pelo Sub André Santos Mano, agora a gente vai ver no aprimoramento O que a gente consegue fazer pra pegar Vamos tentar pegar uma Case Hardened Só que tipo uma Ó, tem uma Butterfly Case Hardened Por 541 dólares Será que a gente consegue pegar essa Case Hardened Com 2%? Existe um mundo que a gente faça vários aprimoramentos Pra pegar ela com 2%? Não Vamos tentar, vai Vamos tentar Primeira tentativa Eu acho, tipo É tipo o que o Smuka fez O Smuka ganhou essa AWP nessa proporção, tá ligado? O Smuka ganhou essa AWP nessa proporção, mais ou menos Mano, 2% é hard, viu? 2% e um sonho Puta que pariu! Chama, Smuka Você fez ou também faço, irmão? 20 conto 20 conto Virou a Butterfly Case Hardened, irmãos E pra quem acha que é fake, galera O Smuka O moderador meu aqui da Live Acabou de fazer isso que eu fiz Literalmente a mesma proporção Inclusive ele ganhou com menos porcentagem que eu Então, tipo Pra galera que gosta de falar Ai, Saulão, só dá bom Olha aqui Ele ganhou dois aprimoramentos seguidos Um com 15% e outro com 2% Então, tipo Pra quem gosta aí de Ó, ó, outro Mano, nos últimos 5 aprimoramentos do Smuka Ele fez 8 centavos virar 1 dólar Ele fez 4 dólares virar 20 dólares 1 dólar virar 25 dólares Nos últimos 5 aprimoramentos 3 deu certo Mano, dá pra gente abrir umas caixinhas de AWP, né? Pra ver o que que vem Vai que vem uma AWP top pra nós Inclusive agora a Saulinho tá de AWP fade Respeita Bora, bora, bora Um inscrito mandou pra mim Um vídeo no Instagram Que eu acabei de mandar Que eu acabei de mostrar aqui na Live Um cara abriu essa caixa E ganhou a AWP Gangner, velho De 6 mil dólares Ele fez 3 dólares Virar 6 mil dólares Nossa, eu quase ganhei uma medusa Tipo, a chance disso Opa Opa Vem uma AWP Neonor, velho Fazer o seguinte, clã Eu vou pegar essa AWP Neonor Pra sortear pra vocês nesse vídeo Pô, eu tô felizão mesmo Tamo num profite absurdo Vamos Peguei aqui essa AWP Neonor De 33 dólares Pra sortear pra vocês É uma AWP linda, maravilhosa Pra participar do sorteio dessa AWP É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar alguma coisa E deixar o seu arroba do Instagram Ao lado do comentário Comenta alguma crítica construtiva Ou algum elogio E deixar o seu arroba do Insta Você tem que me seguir no Insta, né? Porque na hora de eu for enviar o prêmio Se eu não me seguir Eu não vou te mandar o prêmio Se você não me segue, pô É, entendeu? Então tem que seguir lá no Insta também Fechou? Mais ou menos Eu não vou mentir E vamos ver que chegou a Butterfly, manos Chegou a Butterfly de vocês De vocês Não, não, não De vocês Minha, minha, minha De vocês nada Oi A AWP é de vocês Me retratei já Já me retratei Oxi A Butterfly vem fio de teste De vale 620 dólares Em reais ela vale 3.300 reais Existe um mundo que essa Butterfly Vem a Blue Jam, clã? A AWP de vocês aqui, ó 185 reais Linda Minimal é Vamos ver tudo lá dentro Mano, a Butterfly Essa Butterfly tá dourada? Flow de 0.30 Ou tá cinza? Ela tá cinza Ela tá meio bunda, né? Tipo, aqui ela tá bem dourada Mas aqui ela tá bem cinza, eu acho Só que tá um cinza escuro, né? Não tá tão legal Acho que vale a pena a gente devolver E pegar outra, né? A Butterfly não tá tão legal, não É, vamos devolver e pegar outra É, tá bom Ó, então a Butterfly A gente vai, ó Recusar Devolver ela pro site E vamos tentar pegar outra skin legal Ah, e deixa eu mostrar a AWP de vocês, né, velho? Deixa eu mostrar a AWP de vocês aqui Como quem não quer nada Aí, é um novo item no inventário Caralho Olha essa AWP, irmão Velho, que AWP perfeita Papo 10 Que AWP perfeita Quem não gosta da AWP Neonor, velho? Tem algum sério problema Porque, mano, uma das... Sério Pra mim a top 5 skins de AWP a Neonor tá no meio A skin mais bonita de AWP, na minha opinião, é a AWP Gangner A segunda AWP Dragon, a terceira AWP Prince A quarta AWP Fade E a quinta AWP Neonor, eu diria Aí depois vem as outras, né? Containment Breach A Wildfire também, velho A Wildfire também é louca Mas eu acho ainda a Neonor mais bonita que é a Wildfire E a Medusa Hum, esqueci da Medusa Então a Medusa fica acima da Fade Ficaram, então, a Fade no top 5 e a Neonor no top 6 Velho, muito top E é de um de vocês, velho Peguei, comprei ela de um inscrito na última live que eu fiz Ela tá 99% Fade com float 0.01 Essa AWP tá muito linda, né, velho? Olha isso O que vocês acharam dela? Eu achei muito top Eu colhei um adesivo do VP Gold no Scope O que que dá pra gente ir atrás, velho? A Butterfly a gente já viu que não tá tão legal Dá pra gente ir atrás dessa carambite aqui Só que eu acho que de novo não vai vir com uma porcentagem tão baixa, velho Então eu vou tentar aqui, velho, 57 dólares Vamos tentar uma com 7% Eu acho muito difícil vir, né? Não veio Vamos tentar mais uma vez Agora eu vou usar 100 dólares, velho Ai, duro no coração, mas vai Ah, fiadavo Ai, última tentativa, velho Ai, viu? Cuidado com esses aprimoramentos, velho Cuidado Porque não é toda vez que vai dar bom É claro que não, né? Tipo, ali a gente tinha... Ó, nossa, velho 20% dava bom pra caralho Se foda... Sei lá, 200 dólares A gente tem 33% de chance Eu já me... Vamos ver Ah, olha a merda Olha a merda vindo Vamos ver o seguinte 307 307 a gente vem e abre uma caixa de faca Show Abre uma caixa de faca Abre uma caixa de faca Ok Veio uma talon scorched Ok A gente pega essa talon de 200 dólares E joga pra uma bright water Fé Ah, olha a merda Puta que parola A gente ganhou com 2% Agora a gente não ganha nem com... Oh, bosta 13% Um sonho Fé Não, velho É impossível a gente perder 5 vezes Velho, eu vou tentar essa mais cara Que se foda Caralho Tomem cuidado, velho O bagulho é foda Velho, última tentativa Fé em Deus F F Velho, a gente saiu do topo Pra sair sem nada Ai, Saulão Sua site... Sua conta é privilegiada Não tem nada disso A minha conta é a mesma coisa da conta dos inscritos Tem o mesmo provável e fair Tipo, eu perdi Todo mundo pode perder Eu ganhei Todo mundo pode ganhar Entendeu? Basicamente isso Ah, eu vou aqui Vou fazer 1 milhão de upgrades de 2% Porque vai dar bom Não vai dar bom, velho Isso aqui é tipo Pode ser que dê bom Pode ser que dê ruim É totalmente aleatório É um sistema que gera um número Se o número estiver dentro do seu negócio Você ganha Já era Fechou? Então é isso Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vens! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri